Tem 18 processos, 48.100, 14.15, 1997 e 69. Definição do percentual de redução a ser aplicada às tarifas dos sistemas elétricos de distribuição e às tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão referentes à PCH Montebello otorgada por meio da Resolução Anel 306 de 1998. Diretor relato ao doutor André Pepitone. Aqui também, senhores diretores, se não houver objeção, vou fazer um resumo. Então, trata-se de estabelecer, conforme bem anunciado pelo secretário-geral, o desconto de uso do fio da PCH Montebello. A PCH Montebello, que tem uma potência instalada de 4 megawatts, e ela foi otorgada em 30 de setembro de 1998. E o que se busca agora é tão somente estabelecer o desconto no uso do fio, e a PCH faz uso a 50%. E a uma PCH da empresa EletroSol Centrais Elétricas KSOL Limitada, logo passo direto à leitura do dispositivo de voto. A partir de tais argumentos, considerando que consta do processo 48.100.014.15.1997, dígito 69, voto pela aprovação de resolução autorizativa, como a minuta anexa, que estabelece o percentual de redução de 50% a ser aplicada às tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição, a TUSTE e da TUSTE, incidindo na produção e no consumo de energia comercializada pela PCH Montebello, otorgada à empresa EletroSol Centrais Elétricas KSOL Limitada, por meio da resolução autorizativa 306 de 2009, enquanto a potência ingestada for menor ou igual a 30.000 kW. É o voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidido pela aprovação de resolução, que estabelece o percentual de redução de 50% a ser aplicada às tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão, incidindo sobre produção e consumo de energia comercializada pela PCH Montebello.